O que é o meu dia de ação, a senhora pode não ensolar O que se sinta e se recorte, se eu me ensinou, faço e eu não te ensino a mim O outro na montada, a sombra de a gente amou Amor, só que me ensinou a perder, só que me ensinou a sempre Ensina o culpado, como é que faz pra te esquecer Só que me ensinou a perder, só que me ensinou a ser Ensina o culpado, como é que faz pra te esquecer Amor, só que me ensinou a perder, só que me ensinou a ser Desenvolvendo a igualar, só que me ensinou a ser Lembrando a Só que me ensinou a standpoint Assinou a perder, só que me ensinou a perder, só que me ensinou a perder, só que me ensinou a perder Que faz não se esquecer Só que se não tem Que se não esquecer Me ensina por favor Como é que faz não se esquecer Isso é o nosso canal E o nosso canal E o nosso canal E o nosso canal E o nosso canal